E aí pessoal, vídeo novo pra vocês aqui Eu tô indo encontrar com o Bruno, ele é dono de um John Cooper Works F56 E a gente vai fazer um vídeo hoje, um comparativo entre o Cooper S e o John Cooper Works Lá na estrada dos Romeros Só que eu vou fazer dois vídeos diferentes Eu vou fazer esse aqui, como se fosse um vlog Mostrando pra vocês a estrada, como é que é lá, que eu não conheço Eu fiquei sabendo através do Bruno que ele me mostrou uma matéria, não é o Flat Out E eu vou colocar o link então na descrição pra vocês Se vocês quiserem dar uma lida E eu vou mostrar pra vocês o que é essa estrada, como é que é, se é legal, não é Tal, se vale a pena E isso nesse vídeo aqui E depois vai sair um outro vídeo que vai ser um comparativo entre o Cooper S e o John Cooper Works Espero que vocês gostem então E a gente se vê daqui a pouco E esse aí é o Bruno Seguindo o Bruno agora, estamos indo levar os carros pra lavar Pra depois seguir lá pra Castelo Branco Hora de lavar a nave então O Bruno tá ali, já passou pela enxágua E aí Tô aqui com o Bruno, então ele é o dono desse John Cooper Works aqui Tamo indo lá pra Estrada dos Romeiros E quando a gente chegar lá a gente vai introduzir um pouco mais Só que só pra ter uma ideia É pegando Castelo Branco e uma saída, você sabe que quilômetro que é? Quilômetro e quarenta e oito De qualquer jeito vai tá tudo escrito aí na descrição Tamo chegando aqui então De novo se você for vir pra cá É o quilômetro quarenta e oito da estrada Castelo Branco E... Se você for vir Vem de boa Deixa pra acelerar aqui na estradinha e tal Porque tem muito radar, muito radar móvel também Então... Vem devagar dentro do limite Chegando aqui você vai entrar num posto Daí vai ter essa placa Você vai virar à direita E aqui já vai começar o primeiro trecho da estrada Se eu não me engano esse trecho aqui tem aproximadamente nove quilômetros Ou algo assim E já é um trecho com bastante curva Já dá pra se divertir bastante Vamos ver como é que é Tamo aqui então Primeira vez que eu tô andando no John Cooper E... A gente colocou uma GoPro aqui Tem uma GoPro ali na roda também A gente vai dar umas voltas aí Vai fazer algumas filmagens pro vídeo E daqui a pouco a gente volta então Valeu Esse John Cooper Works de mecânica ele tá 100% original Ele fez algumas modificações na estética Como o Chrome Delete O Scoop e o retrovisor em fibra de carbono Máscara negra na lanterna traseira E o mais polêmico de tudo Esse farol amarelo aqui Esse farol aí gerou muita polêmica entre todo mundo Inclusive teve uma pessoa que falou que ia dar uns tapas na cara do Bruno E depois não apareceu Ele deu uma regada Então vamos ver o que vocês acharam desse farol amarelo E da estética desse carro por enquanto Depois mais pra frente O Bruno vai colocar umas rodas em K Vai ficar muito bonito Eu já vi as rodas E mais algumas diferencinhas Uns adesivos pro carro parecer mais de corrida E algumas outras coisas E agora a gente vai ver o que vocês acharam E agora a gente vai ver o que vocês acharam Vou terminar esse vídeo Então ele foi meio curto Só que não deu tempo de filmar muita coisa E eu também estou ficando um pouco sem bateria Mas o que eu queria falar? Eu queria falar se você tem interesse em vir nessa estradinha dar uma brincada Eu recomendo demais, é uma estrada muito gostosa, não foi essencial Só tem algumas coisas, eu acho que você tem que tomar muito cuidado Tem muita gente, tem bastante ciclista E tem bastante caminhão também Então você tem que tomar muito cuidado com isso Na estrada, na Castelo Branco, vindo pra cá Tem um empadado móvel Então tem que tomar cuidado com isso também Tem dois pedágios que tem que pagar Eu não sei o valor deles Que eu passei no Semparai, eu não reparei E é muito perto, a gente demorou em torno de uns 40 minutos Do estádio do Paquimbu ali até a porta Então é um passeio bem legal pra fazer É legal fazer em turma Vim em bastante carros assim E fazer o traçado, é bem gostoso Não precisa acelerar ao máximo O ponto não é isso O ponto é se divertir É um lugar até que raro aqui no Brasil Ter uma estrada com uma qualidade que nem aquela O asfalto é muito bom Tem um ou dois buracos que tem que ficar muito esperto Porque eles são muito grandes E aquelas outras coisas que eu mencionei No último clipe que vocês viram Acabou a bateria da minha câmera Por isso que cortou assim Espero que vocês tenham gostado Esse videozinho foi um pouco mais curto Mais informações do vídeo do John Cooper Works Vão vir no outro vídeo Esse aqui foi mais pra falar sobre Sobre a estrada e tal E sim, eu recomendo muito fazer Eu vou voltar lá com certeza muitas vezes Mas era mais isso aí Eu queria fechar esse vídeo Valeu aí por assistir E até o próximo Tchau